Olá pessoal, estamos de volta com informações da visita do presidente Bolsonaro na cidade de Manaus. Vamos ao vivo para as ruas da cidade falar com o Tiago Quara, que está no local. O que será de informação que ele vai trazer para a gente? Tiago Quara, bom dia para você. Olá Tiago Quara, bom dia para você, você está ouvindo a gente aqui? Olá, muito bom dia para você, Meriane, bom dia a todos que acompanham o portal CM7 Brasil. Nós estamos ao vivo, já aqui na parte interna do Centro de Convenções Vasco Vasques. Daqui a pouquinho o presidente Jair Bolsonaro, juntamente com o governador Wilson Lima e outras autoridades do Estado e diversas outras cidades do interior do nosso Estado, estarão aqui inaugurando a segunda parte do pavilhão, que é claro que servirá para eventos culturais e artísticos aqui da nossa cidade. A expectativa é que logo mais, daqui a alguns instantes, o próprio presidente Jair Bolsonaro chegue aqui para dar a abertura, dar o andamento, né, do trabalho que ele vem designando aqui no Estado do Amazonas. Entre as pautas que o presidente vai falar a respeito sobre a vacinação da Covid-19, vai falar também sobre a BR-319 e também do trabalho que está sendo feito em todos os nossos municípios. Ó, nós estamos aqui ao vivo, a expectativa é que o presidente Jair Bolsonaro chegue nesse exato momento e passe, né, por esta via por aqui. Vamos sentar, pegar pelo menos uma palavrinha aqui do presidente, governador Wilson Lima. Presidente! Tudo em paz, uma felicidade muito grande por estar aqui em Manaus. Tu tá aí, ó. Muito orgulho, tô muito feliz, um abraço ao Pérez e a todos que votaram por esse título. Muito obrigado. Tá aí a palavrinha do presidente Bolsonaro. Nesta chegada, delegado Pablo, tudo bem? Portal CM7 Brasil, a expectativa é boa aí do trabalho realizado, né? Excelente, a visita do presidente aqui para brindar a nossa cidade. Tomara que ele traga novidades aqui, investimentos para o nosso Amazonas que a gente está precisando. Perfeito, bom trabalho lá. Valeu, valeu. A gente se encontra em Brasília, hein? A gente vai em Brasília, hein? A gente vai em Brasília. Então tá aí, Meiriane, ao vivo, né, o presidente Bolsonaro. Claro, mesmo que ele olhou para o vermelho aqui, mas é o único portal de notícias aqui do estado do Amazonas, de direita, né? Mas o presidente aí deu as boas-vindas ao povo do estado do Amazonas. É uma expectativa que nós temos aí a todo momento, que o presidente realmente continue com esse trabalho. Infelizmente aí existe uma CPI que vai tratar de outros assuntos que realmente estão batendo na porta de centenas, milhares de famílias do Brasil todo. Mas a gente sabe que é o trabalho que o presidente vem realizando, não apenas aqui no estado do Amazonas, como em diversas partes do Brasil. Vem aí dando o seu resultado, o resultado positivo para essas famílias que infelizmente perderam seus entes queridos. Então, são boas notícias que o presidente vem trazendo aqui para o estado do Amazonas. E nós estamos aqui. O Naldo vai mostrar aqui toda essa movimentação. A movimentação de autoridades, não apenas estaduais, como municipais também, deputados federais. A gente tem acompanhado também ministros que estão fazendo parte dessa solenidade. Mas nós estamos aqui, firmes e fortes, mostrando todo o trabalho que realmente vem se concretizando aqui na cidade de Manaus. Vamos lá, vamos acompanhando por aqui. Bom, Miriam, essas são as informações. Daqui a pouco a gente volta, já com exclusividade, com as palavras do presidente Jair Bolsonaro. Ele olhou para Canopla, é vermelhinho, mas aqui é o portal CM7 Brasil, único portal de notícias da região norte, de direita e a favor do presidente Bolsonaro. Legal, Tiago. Obrigada pelas suas informações aí. Você está vendo imagens de onde o presidente Bolsonaro acabou de chegar a CM7 em cima, né? Foi o primeiro portal de notícias a falar com o presidente Bolsonaro. Ele pegou no microfone do portal CM7 e disse que está muito feliz de estar aqui. Ele não ignorou, ele simplesmente respondeu à imprensa amazonense, representando aí o portal CM7. Gente, para você que acompanha por aqui, você viu com exclusividade o primeiro momento do presidente Bolsonaro na cidade de Manaus. E ele falou com a gente, nosso portal de notícias aqui, que trabalha sempre com responsabilidade, com credibilidade, levando sempre a verdade para você que está aí do outro lado. Essas imagens aí são da parte interna. É a segunda etapa que vai ser entrega, por isso que o presidente Bolsonaro está na cidade de Manaus. Como o Tiago Cuara, que está aí, vai acompanhar tudo, vai mostrar para você. Nós temos aí autoridades federais, nós temos autoridades municipais, estaduais. O governador Wilson Lima já chegou no local. Você viu aí o deputado federal Pablo, certo? Pablo estava aí, Tiago Cuara, inclusive já deu uma alfinetadinha falando A gente se vê em Brasília, hein? A gente se vê em Brasília. Por quê? Porque a gente vai acompanhar. Se faz bem, parabéns. Se não faz, a gente vai noticiar do mesmo jeito. E tudo que será discutido nesse evento que você está vendo, nós vamos transmitir ao vivo para você. Daqui a pouco o presidente Bolsonaro vai receber aí o título de cidadão amazonense. Outras pautas serão discutidas. Também vai haver a entrega simbólica de cestas básicas para quem está enfrentando esse momento crítico, né? De pandemia. Nós estamos vencendo aos poucos, mas o importante é que nós estamos de cabeça erguida e seguindo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, né? Com a coletiva. Primeiro com a cerimônia, né? Vamos ouvir a palavra do governador Wilson Lima, das autoridades também. E detalhe, todos os deputados da bancada do Amazonas que estiverem aqui, nós vamos perguntar. Como é a sua pergunta? Você pode colocar aqui já nos nossos comentários. O que você gostaria de perguntar para os nossos senadores? Quem será que vai estar aí, né? Para os nossos deputados estaduais, federais? Quem será que veio do Congresso para cá, que representa eu e você? Fique à vontade para interagir com a gente. O nosso papel aqui é levar a informação para você, porque você é nosso amigo. E sem vocês, nada disso aqui estaria ao vivo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações da cerimônia, porque o presidente Bolsonaro já está na cidade de Manaus e a gente vai levar tudo para você. Até daqui a pouco, Portal CM7, Manaus e o Mundo. Cadê aqui? Até já, hein? Tchau. Brasil!